Oi pessoal, hoje eu estou com uma nova receita pra vocês, o meu famoso limpa-forno, depois eu vou falar pra vocês porque que é limpa-forno, tá bom? Aqui eu ralei meia barrinha de sabão caseiro, tem que ser com sabão caseiro, já está ralado aqui, eu vou desmanchar praticamente com 400ml de água, tá bom? Eu vou usar algumas colheres, mais ou menos umas 3 colheres de vinagre, vou usar umas 4 colheres de detergente de coco, eu vou usar uma água oxigenada no volume 40ml e eu vou usar 30ml de essência pra dar um cheirinho, tá? E eu vou usar 20ml de conservante, tá bom? E assim eu vou colocar agora pra dissolver e já volto, tá bom? Ó gente, já desmanchei, tá? O sabão, o sabão caseiro, tá bom? E eu também estava esquecendo de falar pra vocês, aqui eu coloquei uma colher e meia de barrilha e coloquei água morna pra estar desmanchando também que a gente vai colocar aqui, tá bom? Então agora, o que que eu vou colocar, gente? Eu vou colocar 2 colheres de vinagre, tá bom? Vou colocar, vou mexer, tá bom? Agora eu vou colocar 4 colheres de detergente de coco, tá? Tudo isso aqui vai ajudar na limpeza, gente, tá bom? Ó, 3, 4, bem cheia, tá bom? Eu falei pra vocês, eu faço esse produto aqui, ele tem outro nome, mas eu coloquei o famoso, poderoso limpa-forno caseiro, porque a minha irmã comprou esse produto. E a minha irmã, sem saber, né, ela já estava pra ganhar nele, ela pegou, o forno dela tava daquele jeito, tava horrível o forno da minha irmã. Aí ela foi, passou lá com a bucha e deixou, e quando ela foi passar a bucha, né, pra poder tirar o excesso, depois que ela tinha deixado mais ou menos um tempo lá de molho, ela ficou impressionada, gente, tirou toda a gordura do forno dela, o forno dela ficou limpinho, ela ficou impressionada. Aí ela falou pra mim e eu falei, nossa, aí eu vou fazer esse produto pra outra coisa, né? Então, por isso que eu tô colocando, né, o poderoso limpa-forno por causa desse detalhe, tá bom, gente? Agora eu vou estar acrescentando a barrilha que eu desmanchei ela na água morna já, antes de eu colocar aqui, tá bom? Porque eu sabia que ela ia engrossar, né, então eu coloquei a barrilha aqui, gente, tudo isso aqui vai ser ótimo pra sua limpeza, tá bom? Ele vai servir pra você lavar o seu banheiro, ele vai servir pra limpar o seu banheiro, ele vai servir pra você limpar o seu azulejo, ele vai ajudar você tirar toda aquela gordura do teu forno, é excelente, gente, pra limpar o forno, você não tem noção. Se ele tiver, olha só, gente, se ele tiver com os botão, tudo também com bastante resíduo de gordura, dá uma borrifada lá, tá bom? Você vai ver como é maravilhoso. Agora, gente, eu vou colocar a água oxigenada volume 40, tá bom? Vou colocar e vou continuar mexendo, tá bom, gente? Agora eu vou colocar 20 ml de conservante. Por que o conservante, gente? Porque eu não sei quanto tempo vai ficar esse produto, né? Tá vendo? Coloquei 20, tá? E continuo mexendo. Olha só, gente, ele não vai ficar assim, tá? Porque aqui eu tenho 5 litros de água, a gente vai colocar ali nos 5 litros de água, tá bom? Depois que eu colocar, eu vou mexer, mexer, mexer. E a essência a gente vai colocar por último, tá bom? Olha só, gente, vou jogar aqui dentro desse balde, tá? Vou jogar aqui dentro, depois eu vou colocar e vou mexer, tá? Vou mexer. Gente, vocês não têm noção do poder que tem esse produto. Você pode lavar o seu box, tá? Você pode lavar aqueles cantos do banheiro que vai ficando tudo embolorado, tudo com aquelas manchas pretas, entendeu? Gente, eu vendo muito desse produto aqui, tá? Quando a minha irmã falou pra mim, ela falou assim, nossa, eu deveria ter filmado, né? Ela falou pra mim assim, eu deveria ter filmado o meu forno e ter mostrado pro nosso grupo, né? Mas eu ainda não tava gravando vídeo ainda, né? Entendeu, gente? Gente, ele rende bastante, tá bom? Ele rende, pessoal, eu vendo aqui 2 litros a 6 reais. Normalmente eu não faço esse tanto. Toda vez que eu vou fazer, eu faço praticamente 50 litros. Porque eu tenho um balde ali pra 50 litros. Eu só não aproveitei essa oportunidade porque eu só tinha praticamente meia barra de sabão caseiro. E ele tem que ser com sabão caseiro, gente, tem que ser, tá bom? Ele tem que ser feito com sabão caseiro, tá? Então, por isso que eu não aproveitei fazer os 50 litros. Mas eu tenho bastante feito lá, lá no quartinho lá embaixo, onde fica guardado os meus produtos, né? Aí, como eu tinha esse daqui, eu falei, já vou gravar já pros meus amigos, tá bom? Agora a gente vai colocar essência. Por que que eu vou colocar essência? Pra ficar um cheiro gostoso, tá bom? Ó, gente, 10 ml, 20 ml, pra ficar bem cheiroso mesmo. Ó, eu coloquei 30 ml, tá bom? Quando eu faço 50, quando eu faço 50 litros, gente, eu coloco 60 ml, pra ficar um produto bem cheiroso mesmo, tá bom? Então, amados, é isso aí. Então, amados, é isso aí.